Olha só, mãe, vou te falar. Desistir de fazer meu top dress. A comunidade agradece, hein? Ô, Marraia, tu é engraçadinha pra caramba, né? Tu acha que é só tua mulher que pode. É mais apropriado, né? Ó, cês tão sabendo que mamãe tá querendo transformar isso aqui na Nova Amazônia, né? É isso mesmo, pô, tá tendo uma campanha de matamento. Quê? Hã? Querida, se não é desmatamento, é matamento? Tô... Ignorando? É... Vocês não estão acostumados a ver Matagal porque a única vez que serviram Matagal foi quando saíram. Porque, na época, eu era hippie e eu tava muito peluda. Por Deus do céu, que não tem necessidade de mentir. Eu tava com tanto pelo que, na época, eu juntava aqui o pelo da Kicilla com o da Chewbacca. Eu fazia arco e frecha. Ui! Agora... Agora... Entendi. Eu tenho que trazer uma chance. Não posso não acreditar que eu já passei por aí. Não sei se você falhasse que tu não passou. Ah, não passei? Não, na época eu tava de oito meses e eu pergunto. Eu converso muito com o meu bebê, né? Não. Aí eu falei, filho, você quer nascer como? Aí você já era bem uma, você que só... Ai, eu não quero passar na Chewbacca! Ai, eu não quero Chewbacca! Cesárea! Cesárea. Cesárea, eu falei. Aí eu cortei e fiz a cesárea. Maravilhosa! Ó, mãe, e eu? Ai, tu quer me lembrar de coisa difícil. Na... Você eu pensei que fosse o carrapato que tava grudado aqui nos pelos. Tava uma coceira aqui. Calma aí, carrapato? Aham. E como é que a senhora descobriu que Brit não era carrapato? Eu espirrei e falei... E ela caiu. Quando ela caiu, ela fez unha. Eu falei, é bebê. Ó, mãe. Parece história aí de Amazon, entendeu? Me tá entendendo. Me explica isso aqui assim, ó. Tá percebendo minha cara de confusa? Você tem cara de confusa todos os dias, né? Porque é muito... Olha aqui. Gatinha, gata, conta logo a história. Se você deixar, eu conto. Eita! Senta todo mundo. Senta todo mundo. Senta sentada mesmo. Tá? Foi o seguinte. Vai ser muito simples. O governo fez uma campanha que ele vai dar um brinde pra casa que tiver a maior plantação nas suas casas. Oba! Entendeu? Vamos plantar uma suculenta. Que suculenta? Suculenta pra mim é homem, porra. Não, gente. Suculenta também é a babosa, sabia? Quê? Sabe o que é de quê? Que a babosa tem um negócio dentro que eu tô pensando em usar pra hidratar meus fios. Amor, desde quando dá milagre em pé de babosa? Gente, mas não é possível. Tem que ter uma planta que combine com o meu cabelo. Cacto. O que a gente vai plantar? A gente vai plantar agora que o Pablo tá trabalhando com o negócio de terra. Ele tá agrônomo. Agrônomo? Exatamente isso. Inclusive, eu tô indo lá na central buscar o resto das mudinhas. Na central do presídio, né? Não pensa no molhador. Ah, que chatice, bro. Olha, é sada, hein? Vamos lá. Ai, que ódio. Mãe! Limpa! Porra, Marra, até ruim, hein, porra. O cara tá limpando, porra. Tu e eu gostou que eu fiz isso tudo tudo, porra. Não sei o que, porra. Eu vou esfregar isso na tua cara. Tu quer ver, porra? Não, vai, vai, vai. Porra! Porra! Mãezinha do céu. Não acredito que você roubou essas plantinhas todas da casa da Keyla. Roubei mesmo. Roubei. Essa mulher nojenta. Roubei mesmo. Se eu não tinha dinheiro pra pagar, roubei. Tu sabe que isso tá erradão, né? Tá erradão. O que que tá erradão? Tá erradão. Num país onde a escola não tem um professor pra dar uma porra de uma aula pras crianças. Num país onde não tem um médico que não tá recebendo salário. O que que tá erradão? Num país onde o governo vai e te rouba a porra do teu dinheiro. O que que tá erradão? Me deixou sem argumentos. Brit, toma conta aqui na plantinha aqui. Tem uma meninzinha ali. Mãe, agora a Keyla ia ganhar por merecimento, né? Porque a coitada tava se esmerando aí. Eu vou me amascar. Não é nojento? Credo. E outra coisa, eu vou plantar uma planta e uma homenagem cada filho, hein? Ah, é? Qual vai ser a da Brit? Comigo ninguém pode. Ei, a minha? A tua vai ser trepadeira. Concordo. E a do Pablo? A do Pablo... Pé de melancia. Nossa, chega a balançar. Calma, Pablo. O que que tá acontecendo? Cadê a mudinha da mamãe? Pra trazer a mudinha? É porque eu não consegui. Será que tá com um monte de muda aí que eu tô vendo? Isso aqui eu roubei, porra. Poder perder tempo. Aí eu roubei tudo da Keyla. Mamãe, roubar é crime, pelo amor de Deus. É quem fala, né? Pela de graça, né? E a Keyla? Tive que roubar o óculos dela. Tá vendo aqui? Mãe, pelo amor de Deus, tu roubou o óculos da mulher. A mulher deve tá sem enxergar nada. Mas é claro, Brito, o óculos tá lá dentro da planta. Se eu pego só a planta, ela ia saber que eu tinha roubado. Pelo amor de Deus. Olha aqui, cadê as mudas, Pablo? Que tu ia trazer da prantinha calmante? Eu ia trazer, mas o pé do morro tá cheio de polícia, entendeu? E qual que é o problema da polícia com uma mudinha de planta? Qual que é o problema? Mãe, o Pablo tá suando frio. Tem coisa errada nessa história. Tu abre teu olho, mãe. Tu deixa de ser invejosa.